O Atlético Paranaense tem um novo técnico, é o Fábio Carilli e ele já vai estrear hoje com o Furacão e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tempo de contrato, como que se deu essa negociação e um pouco do jogo de agora a pouco, daqui a pouco na verdade, do Atlético Paranaense pela Libertadores da América. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa teu like aqui no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo, faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas e também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos do Furacão, então deixa teu like no vídeo que ajuda muito para divulgar o conteúdo e também para que tu tenha mais vídeos do Furacão no YouTube. Eu sou o Dilo e eu vou falar um pouquinho desse momento novo que está vivendo o Atlético Paranaense na temporada de 2022. Bom, daqui a pouco tem jogo contra o The Strongers pela Libertadores da América, jogo que o Furacão tem que vencer, o Carilli chegou, treinou e vai estar à frente do time já na estreia, sua estreia já na Libertadores da América. O Furacão que empatou com o fraquíssimo do Caracas e o Atlético tem a obrigação de vencer esse grupo. O Libertadores, que é o segundo time mais forte do grupo, venceu o Caracas, então, cara, ele foi para o 2x1, dá para vencer todo mundo agora e dá para ser o líder do grupo, tranquilamente. Qual o teu palpite para o jogo de daqui a pouco do Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense que tem a volta de um ídolo, de um lateral direito, que é o Jonathan, lateral direito, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, tirou a licença B da CBF, o que permite ele treinar em qualquer categoria de base do Brasil e ele vem para ser auxiliar das categorias de base do Furacão. Muita experiência para a garotada do Atlético Paranaense, o Jonathan, multicampeão pelo clube. E o técnico Fábio Carilli, segundo o UOL, assinou o contrato até o final de 2023. Não era o técnico que mais me agradava para o Atlético. Eu acho que esse elenco do Atlético tem muitas peças ofensivas boas e eu acho que tem uma tendência a ser mais ofensivo. E não é muito o perfil do Carilli, né? O Carilli, na minha opinião, é um bom treinador. É diferente da outra opção que se falava que era o Silvinho, que eu acho que ainda não é um treinador para um time do tamanho do Atlético, eu acho que não deveria ter que treinar o Corinthians, enfim. Eu acho que o Silvinho ainda não está pronto. O Carilli está, foi campeão no Corinthians. Ninguém consegue ser campeão, ainda mais por pontos corridos, fazer o que ele fez no Corinthians, sendo um treinador ruim. Ah, mas pegou um bom elenco já, pegou um time que já estava trabalhado. Tudo isso é só um ponto, mas o Carilli fez um bom trabalho no time do Corinthians e isso é inegável. E o futebol, ele é uma competição. O objetivo é vencer, é ser competitivo, é buscar títulos, buscar a vitória. Esse é o objetivo do futebol, não é jogar bonito. Tem formas de jogar que agradam mais uns, agradam mais outros. O Carilli tem uma forma que não me agrada tanto, mas é inegável que ele sabe montar uma equipe competitiva. E eu acho que isso fez o fracão buscar a contratação dele. Dá para sonhar com o Carilli. Eu acho que a tendência do elenco é um pouco diferente das formas que o Carilli tem para jogar. Mas tudo bem, vamos ver se vai dar certo. Acho que é um nome bom no mercado, mas com tudo isso dito, com todos os elogios ditos, ele não vem num momento bom. No Santos, ele salva o Santos do rebaixamento, o que na minha opinião não é nada demais, mas nada demais mesmo com o elenco do Santos. Eu acho que ele não fez nada de absurdo, fez ali um trabalho ok naquele momento do Santos. Mas agora, na temporada atual, o Santos estava quase sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Paulista. Para a segunda divisão do Campeonato Paulista. E o aproveitamento no todo dele no Santos não é bom. 45%, 10 vitórias, 10 derrotas, 7 empates. Então ele não vem num momento bom dentro do futebol brasileiro. Levando tudo isso em conta, eu acho que dá sim para o Carilli. Acho que ele tem as ferramentas para fazer um bom trabalho no furacão. Por mais que eu ache que o perfil do elenco não é tão do estilo dele, mas tem muita opção no elenco atlético. Dá para ele conseguir enquadrar o time da forma como ele quer que jogue. E tu? O que tu acha? Que Fábio Carilli nós vamos ver no Atlético? O do Corinthians? O do Santos? Ou um novo Fábio Carilli? O Fábio Carilli do furacão? Começa aqui embaixo. Tem o papo vídeo para o jogo. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau.